Já pensou jogar em um controle sem drivers, sem aplicativo complicado ou Bluetooth? Graças aos gatilhos eletrônicos do F4 Falcon, e comparado aos tradicionais controles de jogos mobile ou Bluetooth, devido à magia exclusiva da GameStop, o controlador F4 Falcon mata a latência da conexão, e é 4 vezes mais rápido que o controlador Bluetooth. Se você quer fazer a tão sonhada Rudy lendária de 4 dedos pegar seu lendário, então não perca tempo, e aproveite a promoção e garanta já o seu, é só clicar no primeiro link na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área, começando mais um vídeo aqui no canal Wasgames, e rapaziada, no vídeo de hoje trago pra vocês aqui o novo evento que chegou, chegou um novo evento sazonal pra tá liberando duas skins, mano, é isso mesmo, vamos tá liberando aqui essa besta, beleza? que é um skin épica da besta, rapaziada, tá muito top essa skin, eu gostei demais, e mano, tem aqui também dentro desse evento, essa skin de personagens aqui ó, do Operações Especiais 1, beleza? Então, em um evento você consegue liberar duas skins, uma de arma e a outra de personagem, então se você tá com dúvida em alguma dessas missões aqui, então fica no vídeo aí, que eu vou passar pra vocês aqui todas as dicas como você vai tá fazendo mais rápido aqui esse evento, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, então vamos aqui na primeira missão, tá pedindo pra jogar 5 partidas por ranking do MJ, então é só você ir lá, ó, partida por ranking, beleza? E tá jogando aí as partidinhas ranqueadas, bacana? Então, fechou aqui, 3, é, 5 partidas, já era, já completou a primeira missão, beleza? Na segunda missão aqui ó, vai dar como recompensa essa SKS, vai tá pedindo pra fazer o seguinte, tá pedindo pra usar equipamentos letais 15 vezes em partidas por ranking, lembrando rapaziada, é partida ranqueada, beleza? Então, partida ranqueada do MJ, então vamos lá, você vem aqui no seu armamento, beleza? E você vai aqui ó, nos letais, é isso aí ó, então você pode tá usando qualquer um desse daqui, beleza rapaziada? Então, lembrando que você precisa usar 15 vezes equipamentos letais em partida ranqueada, beleza? É só tá escolhendo qualquer um desses aqui e usar, já era mano, já vai tá completando aí, já vai tá completando aí essa missão, beleza? Agora é o seguinte, vamos lá, na próxima missão aqui ó, já tá pedindo pra eliminar 15 inimigos com equipamentos letais em partidas por ranking do MJ, rapaziada, é a mesma coisa, você vai tá usando aqui qualquer um, na verdade, eu vou dar um bisu pra vocês, quais são os melhores pra tá usando, beleza? Pra eliminar inimigos, os letais é o seguinte, você pode tá usando essa granada de fragmentação, a granada adesiva, beleza? Você pode tá escolhendo também a armadilha explosiva, você taca ela e quando o inimigo passa por ela, ela explode, beleza? A termita também você consegue e o coquetel molotov, beleza? São esses, mas desses aqui os melhores que eu acho ó, o coquetel molotov, a armadilha explosiva, granada adesiva e a granada de fragmentação, na minha opinião, são as melhores pra você tá eliminando inimigos. Lembrando que você precisa eliminar 15 inimigos com equipamentos letais. Então, bora aqui pra próxima missão e rapaziada, se você tá gostando desse tipo desse vídeo, mano, se você curte esse tipo de vídeo e não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever no canal, aproveita e ativa o sininho de notificações, porque eu sempre trago vídeos como esse. Então, se você tem dúvida nos eventos sazonais, você precisa se inscrever e sempre que eu postar um vídeo, você vai receber a notificação aí, beleza? Então, vamos lá pra próxima missão, que tá pedindo pra eliminar 25 inimigos com qualquer fuzil atirador com a vantagem jaqueta antibomba equipada em partidas por rank. Então, vamos lá, você vai tá, você vem aqui no armamento, beleza? Você vai nas armas aqui, ó, e vai lá em atirador, beleza? Você pode tá escolhendo qualquer uma dessas aqui, você vai tá equipando e vai escolher essa vantagem aqui, ó. Jaqueta antibomba, que ela diz o seguinte, o dano de explosão é reduzido em 35%. Arremessar uma granada de volta reinicia o tempo. Então, rapaziada, basicamente é você tá usando aqui essa vantagem. Aqui a dica é o seguinte, se você não tem essa vantagem, dá uma olhada lá na loja de créditos, beleza? Que provavelmente ela vai tá disponível pra você comprar, beleza? Então, essa missão aqui também já ficou fácil fazendo desse jeito, beleza? E rapaziada, lembrando, se tiver qualquer dúvida em qualquer missão, deixa nos comentários aí que eu tô respondendo todo mundo, beleza? Agora aqui na próxima missão, que já vai tá liberando aqui a skinzinha do Operações Especiais 1, tá pedindo pra eliminar 15 inimigos com tiro na cabeça com qualquer SKS em partidas por rank do MJ. Então, você volta lá no seu armamento, você vai tá escolhendo aqui o tirador, é essa arma aqui, ó. Você vai tá, você vai tá escolhendo aí a SKS, beleza? E vai tá eliminando inimigos aí com tiros na cabeça, mano. Então, recomendo pra você colocar, você pode tá colocando lá, você pode tá colocando aquela luneta de sniper. Joga, mano, tenta jogar aí partidas, é, zona de conflito, beleza? Ou então, é, dominação, porque é mais fácil pra você tá acertando aí os seus inimigos, beleza? E agora, a última missão já vai liberar aqui a nossa besta, a crossbow. E, mano, essa skin tá muito legal, eu gostei bastante dela. E eu acho que eu não tenho skin da crossbow, mano. Eu vou fazer esse evento aqui pra tá pegando essa skin, beleza? E tá pedindo pra vencer três partidas por ranking do MJ. Então, rapaziada, se você tiver com o rank do MJ baixo, mano, você vai fazer muito fácil aqui, muito fácil essas missões. Agora, se tiver no rank grão-mestre, no rank lendário, já fica mais difícil. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência. Mas, rapaziada, o vídeo foi esse aí. E, trazendo pra vocês aqui, as dicas pra fazer esse evento. Lembrando, rapaziada, que chegou também aqui, ó. Chegou também aqui o evento. Chegou aqui o evento também pra tá liberando aqui, ó, essa skin da Charlie, beleza? Beleza? Então, se o feedback for positivo, eu trago aqui, eu trago um vídeo explicando aqui esse evento, beleza? Então, rapaziada, o vídeozinho foi esse aí. E, mano, vou pedir pra você, se gostou do vídeo, já deixa aquele likezão brabo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva aí pra não perder os conteúdos. Sempre trago vídeos de code, sempre com dicas, beleza? Então, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, fui!